Confira algumas dicas de manutenções e cuidados da nova MT-03 ABS, que está ainda mais imponente e aerodinâmica. E você já sabe, a nova MT-03 ABS, além de ser a líder absoluta de vendas na sua categoria, segue o estilo naked e vem com o DNA dos modelos da série MT, Master of Torque, garantindo a sensação de prazer na pilotagem e com respostas rápidas. Conta ainda com 4 anos de garantia. Antes de qualquer coisa, é importante que você faça algumas verificações sempre que for sair rodando com a sua nova MT-03 ABS. Verifique o farol alto e baixo, a luz de freio e o acionamento das setas e também o lampejador de farol. Todos esses itens garantem a sua segurança e são úteis em ultrapassagens e cruzamentos. Outra dica importante é fazer a calibragem dos pneus semanalmente. Assim, sua moto terá melhor estabilidade, poder de frenagem e economia de combustível. Para saber a calibragem correta, basta observar as indicações da etiqueta que está na balança da suspensão localizada na lateral da sua moto, próximo ao pneu traseiro. Para sua segurança, é importante conferir o estado das pastilhas dos freios. Elas devem ser trocadas antes de gastar completamente. Pastilhas gastas comprometem a eficiência da frenagem e podem danificar o disco de freio. E para evitar qualquer imprevisto, verifique a folga e lubrificação da corrente de transmissão. Vale lembrar que a moto vem com o kit de ferramentas original. Com estas ferramentas, pequenos ajustes e apertos em geral podem ser feitos com facilidade. Mas é importante ler atentamente o manual do proprietário para saber como realizar todos esses procedimentos. Para sua moto seguir com a melhor performance, use sempre o lubrificante genuíno Yamaha, o Yamalube. Lubrificante semissintético de alto desempenho SAE 10W40. Recomendado para dar maior vida útil ao seu motor e deixar a troca de marcha mais suave. Mesmo com a troca em dia, não esqueça de checar o nível do óleo. Se estiver baixo, procure sempre completar, respeitando a marca de nível máximo. E fazendo as revisões corretamente dentro do prazo, você mantém o perfeito funcionamento da sua moto. Além das revisões, é importante cuidar da moto no dia a dia. Fazer a lavagem corretamente para a sua moto manter sempre o aspecto de nova. Os produtos necessários são esponja, pano, água, detergente neutro ou shampoo. A lavagem da moto deve começar pela parte de cima, seguindo para a parte de baixo. Porque, do contrário, os detritos que ficam junto às rodas e motor podem riscar as carenagens. E muito cuidado ao utilizar jato de alta pressão. Pois mesmo que a moto tenha sido feita para suportar todas as situações, é preciso ter atenção para que a umidade não prejudique a parte elétrica e os sistemas de freios. E uma dica muito importante, não usar solvente agressivo. Produtos com esse componente podem danificar a estrutura da moto, como as borrachas, a pintura do motor ou o acabamento das rodas. A corrente de transmissão deve ser limpa e lubrificada em intervalos de 500 km, após lavar a motocicleta ou conduzir na chuva. Caso contrário, poderá se desgastar mais rápido, especialmente quando utilizada em áreas empoeiradas ou úmidas. Limpe a corrente de transmissão com querosene e uma pequena escova macia. Após limpar corretamente e secar com um pano, lubrifique toda a corrente com o produto adequado, encontrado facilmente no mercado. Vale a pena ter todos esses cuidados para manter a sua moto impecável. Para a sua moto manter melhor funcionamento e garantir a Yamaha de 4 anos, é essencial que você faça todas as suas revisões corretamente e dentro do prazo. Revisão em dia significa a sua moto em plenas condições de funcionamento. A Yamaha possui revisão preço fixo. Você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. Na primeira e na segunda revisão, a mão de obra é gratuita. A primeira revisão acontece aos mil quilômetros ou seis meses. A segunda, aos cinco mil quilômetros ou doze meses. E as demais acontecem a cada cinco mil quilômetros ou seis meses. Pronto! Agora que você já sabe tudo sobre as dicas de uso e manutenção, para manter a sua moto sempre nova, vamos falar dos itens indispensáveis para a sua proteção. Jaquetas, sapatos fechados, calças e luvas são extremamente eficientes na sua proteção. E o fundamental, use sempre o capacete. Prefira roupas que cubram suas pernas, tornozelos e pés. É importante ressaltar que dependendo do ambiente que você vai pilotar, o ideal é utilizar botas. E lembre-se, quem vai na garupa também deve ter os mesmos cuidados. Viva grandes emoções com a nova MT-03 ABS. A moto completa, ágil, segura e com design agressivo. Não se esqueça de seguir todos esses procedimentos para sempre manter a sua moto em perfeito estado. Nova MT-03 ABS. Master of Torque.